Recentemente, nós acompanhamos um estudo lá do Reino Unido ao qual falava que a Ucrânia precisaria de 80 caças do modelo F-16 para defender o seu espaço aéreo. E o Brasil, quantos Gripen precisaria para defender o espaço aéreo, pensando que somente 36 ou 40, como diz alguns, é muito pouco e os F-5 sairá do serviço? Muitos levantam a questão que o Brasil já deveria partir para um caça novo, caça esse que poderia ser o da Zorrafali, que foi oferecido pelo próprio Macron, ou mesmo tentar um caça diferenciado, talvez de quinta geração, no mercado internacional. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre esse assunto, pois ele está virando a cabeça de muita gente, muita gente perguntando por que a Ucrânia daquele tamanho teria que ter 80 caças de última geração. Então, não os que estão lá, mas os F-16 de Bloco 70, com mísseis a longo alcance, combate BVR, sensores de guerra eletrônica e afins, e o Brasil, que é um país deste tamanho, quantos caças deveriam ter? Mesmo que a Força Aérea já mostrou interesse em F-16 também usados, não modernos, como é o Bloco 70, por exemplo, e não falou também em quantidades, nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você nos curte, deixe seu like, se inscreva e também compartilhe, se puder, e deixe seu comentário. Feito isso, vamos lá. A Força Aérea Brasileira demonstrou interesse em adquirir caças F-16, isso há uns dois, três meses atrás foi. Todo mundo falando que os F-16 não deveriam vir, outros falando que deveriam vir, as opiniões são diversificadas, todos pensam de uma forma, nós aqui não estamos para falar do F-16 em si, mas das opções do Brasil. O Brasil hoje opera alguns F-5 já cansados, vão sair do serviço nos próximos anos, é fato. O Brasil ficará com poucos gripens, ainda que os 36 sejam entregues o mais breve possível, somente 36 caças, segundo o que podemos entender, são muito poucos para defender um território do tamanho do Brasil, e a situação vem ficando cada vez mais complicada no mundo, incluindo bem na nossa fronteira, bem na América Latina. Então muitos pensam que se a Ucrânia precisaria de 80 caças, o Brasil precisaria de no mínimo 80, então vamos entender, porque o Brasil não está em nenhum conflito, vamos entender então que 80 caças seria o suficiente para o Brasil. Hoje, o Brasil não teria condições para comprar 80 gripens, os 36 já são de dificuldade para o pagamento, os financiamentos são para muitos anos, é um caça caro. Então, pode esquecer o fato do Brasil comprar um lote gigantesco de gripens, isso provavelmente não irá acontecer. Os F-5 vão sair do serviço, o Brasil precisa de avião. Muito provavelmente, nos próximos anos, o Brasil vai fazer que nem todo país emergente está fazendo, comprando F-16. O porquê? O F-16, nós gostando dele ou não, você gostando, eu gostando, isso não interessa, ele é a aeronave mais disponível no mercado e ele está saindo de muitos países da OTAN para o mercado, simplesmente pois eles já estão comprando caças F-35. Então seria o excedente, para não falar sobra, que é uma palavra muito feia, seria o excedente, aí países emergentes correm lá e compram. Caças esses, lógico, funcionando, com a manutenção em dia, talvez até motores novos de reserva, entre outros, como está acontecendo em países lá como a Ucrânia, Argentina e países que precisam de caças. Então, colocando uma posição hipotética, se o Brasil comprasse 40 F-16 mais, talvez, 40 gripens, que o lote é 36, mas tem a possibilidade do acréscimo de outras unidades, o Brasil teria 80 aeronaves, 40 gripens e 40 F-16, 40 gripens novos, isso na melhor das hipóteses, e 40 F-16 usados, nós não sabemos qual bloco seria e também nem qual tipo de armamento teria, mas o Brasil teria, sim, alguma defesa de qualidade frente aos adversários possíveis na América Latina. Aí daria tempo do Brasil criar um avião, tentar criar um motor, aí criar a base da transferência do gripem. Caso contrário, não tem tempo hábil, isso pode, sim, discutir com o cara que entenda o máximo possível, não existe tempo hábil e somente 36 gripens não é o suficiente para um território do tamanho do Brasil. Então, colocando o fato, usando o país da Ucrânia, que é muito menor que o Brasil, segundo os estudos, são 80 caças do Brasil, então teria que ter, no mínimo, igualar 80 caças para uma defesa do território nacional. Nós estamos trazendo esse vídeo, pois esse tema é muito, mas muito discutido, principalmente lá fora, no Brasil. A visão é totalmente diferente, só se pensa em caça novo, só se pensa em mais lotes de gripem, mas ninguém perguntou qual é o tamanho do orçamento real para a compra das Forças Armadas do Brasil. A situação não é fácil, muita gente acaba não entendendo. Então, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, novamente, deixe seu like, nos ajude. Até a próxima e valeu!